Olá, estamos aqui na Girale, é, hoje tem muita novidade aqui na Girale e eu quero que você acompanhe bem de pertinho tudo o que a gente vai mostrar para você aqui no Fica a Dica. Então estamos aqui, é claro, nós vamos falar de toda a linha de peças de ferro fundido aqui na Girale, eu tenho certeza que você vai gostar. Está com saudade da vovó, da casa da vovó? É, aqui tem tudo o que vocês pensaram. Olha cara, rixou lá, maravilhoso, esses rixôs aqui na Girale, essa peça é maravilhosa, tem aqui a chapinha, você pode colocar aqui, aqui na Girale também tem, você pode completar, é tudo no álcool, viu gente? É tudo no álcool, aí você coloca um pouquinho de álcool e você vai fazer, com certeza, a sua comidinha gostosinha. Você gosta de polenta? Polenta? É, minha mãe era italiana, é, gostava de polenta, polenteira, que linda, maravilhosa, para você fazer aquela polenta com frango, deliciosa. Lembra daquela chapinha da mamãe, da vovó, que fazia aquele pãozinho na chapa? Você pode fazer o que você quiser na chapa, porque isso aqui você pode abrir, pode. Você abriu, você coloca numa boca, duas bocas do fogão, ela com certeza vira uma chapa maravilhosa, para você fazer o que você quiser dentro da sua casa, tá certo? Temos aqui grelha, temos a assadeira, tá aqui a churrasqueirinha de porquim também, maravilhosa, linda para você, com certeza. Além de decorar a sua casa, a sua comida vai ficar muito mais saborosa. Então, essas peças aqui, de ferro fundido, você encontra na Girale. Carro-chefe está aqui! E quem vai falar desse carro-chefe da Girale, dessas linhas maravilhosas de ferro fundido, é o meu amigo Rafa, que está por dentro de tudo que está acontecendo. Me fala dessa magnífica Gengis Khan. Tudo bem, Romulo, toda a galera que está acompanhando a Alternativa, uma boa tarde. Essa daqui é a Gengis Khan, é uma churrasqueira que foi muito famosa na década de 80, 90, tem gente que usa e gosta bastante, né? Essa churrasqueira aqui, ela leva o nome Gengis Khan em homenagem ao imperador mongol, lá que comandou no século XIII o Império da Mongólia, Gengis Khan o nome dele. Você quer mais curiosidade, Romulo? Essa churrasqueira aqui, o formato dela, é em homenagem ao capacete dos guerreiros mongóis. Então, o capacete deles tem a semelhança aqui, né, dessa churrasqueira, que nas campanhas, nos saques que eles faziam, eles levavam as carnes e assavam no próprio capacete. E me fala um pouco mais, porque tem várias peças aqui, a Gengis Khan, ela é completíssima. Além de espetos, ela tem o grill e tem a grelha, e eu quero que você fale um pouco mais sobre isso. Tem, tem sim. A churrasqueira Gengis Khan, ela é muito completa, tá? Então, ela vem com essa parte dos espetinhos, né, pra você fazer algum espetinho, alguma outra carne no espeto. Tem a parte da grelha grill, pra você, assim, fazer um peixe, algum legume, algum vegetal. Tem a parte da chapa lisa, pra você fazer algum hambúrguer, alguma porção, né, que fica muito bom no ferro fundido. E tem a grelha. Essa grelha aqui da Gengis Khan é muito diferente das outras churrasqueiras, porque ela é uma grelha ondulada. Então, você coloca as carnes aqui, aqui tem a saída do óleo, pra você, posteriormente, colocar o óleo pra fora dela. Então, assim, e o ferro fundido, ele é uma peça, assim, muito boa pra saúde. Então, é muito procurado pra quem tem anemia, quer fortificar, né, o sistema imunológico. As peças de ferro fundido são muito boas. E aqui na Giralhe, você encontra várias peças de ferro fundido. Tem a paejeira, tem tacho, tem aquele disco de arado, tem panelas do tamanho que você quiser. É isso mesmo, você pode vir aqui na Giralhe, com certeza, você vai relembrar da fazenda, da casa, da vovó, porque as peças são maravilhosas. E é muito bom para a sua saúde, com certeza, porque você cozinhando nessas peças de ferro, com certeza, você vai estar absorvendo esse ferro. Você que quer aumentar a imunidade, a sua imunidade, e que você está precisando um pouquinho, então, venha, venha fazer, né, a sua comidinha, aqui nessas panelas de ferro fundido, que você encontra aqui na Giralhe. Então, continuamos aqui na Giralhe, agora o arraiá da Giralhe, meu amigo. É mês de festa junina, você que vai fazer uma festa junina com a sua família, sem aglomeração. Olha aqui, pipoqueiras na Giralhe, leiteiras da Giralhe. E aqui para você armazenar o seu chocolate quente, enfim, o seu quentão, está tudo aqui para você. São garrafas térmicas, todas aqui lindas demais para você fazer a sua festa junina. Então, aproveite aqui no arraiá da Giralhe. E continuamos aqui, então, meu amigo Roger Vila, no arraiá da Giralhe, vem para cá, vem aproveitar, porque aqui tem arraiá, hein. E aí